Música Festa da Padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho em Amargosa Conversou conosco o Bispo de Ocesano Dom João Newton Sem dúvida é o momento de agradecer a Deus as muitas manifestações que ele tem realizado em nossa vida e na vida do nosso povo É importante salientar que sempre por ocasião da Páscoa nós estamos celebrando a memória de Nossa Senhora Mãe de Jesus Cristo Mãe naturalmente dos discípulos de Jesus e por isso mesmo dizemos Nossa Mãe É uma festa que se repete cada ano e que ela traz sempre mais uma ocasião de nos renovarmos espiritualmente de nos renovarmos para amar mais e amar melhor o nosso mundo Bispo, a caróquia de Amargosa, Nossa Senhora do Bom Conselho é uma das primeiras da região recôncava e da diocese de Amargosa Olha um pouco da história dessa paróquia aqui de Amargosa Na verdade existem paróquias que são mais antigas do que de Amargosa que foram criadas primeiro do que Amargosa A nossa é de 1855 Mas por dom de Deus e empenho e esforço do paróquio e dos paroquianos Amargosa terminou sendo a paróquia escolhida para ser a sede da diocese Diocese que foi criada no dia 15 de maio de 1941 Melhor dizendo, dia 10 de maio de 1941 pelo Papa Pio XII Por isso mesmo estamos completando 50 anos 50 anos de criação E no próximo ano vamos então fazer uma festa maior Pois a diocese foi criada em 1941 e foi instalada em 15 de agosto de 1942 Então esse espaço de tempo nós chamamos de ano jubilar Temos uma extensa programação Sobretudo que envolve um período mais intenso de trabalho missionário Qual foi o propulsor da vinda da diocese para Amargosa Naquela época, nos anos 40 Já que tinha municípios também muito importantes Que poderia ter ido também a diocese, né? Exatamente Na época, neste período final dos anos 30 Já se pensava em criar uma nova diocese na Bahia Pois até então em todo o estado só tínhamos 5 dioceses Salvador, Barra, Caetité, Ilhéus e Senhor do Bonfim Então a extensão territorial e a grande população Necessitava de uma presença maior da igreja Foi proposto aos municípios, às paróquias Desta região que se queria criar diocese Qual queria sediar, qual que desejava sediar É bom notar que nós tínhamos na época paróquias Maiores do que Amargosa Por exemplo, Jequié Conquista Santo Antônio de Jesus Castro Alves E Amargosa, no entanto Graças à atuação do padre Antônio José de Almeida Que foi paroco aqui Amargosa O pai dele foi um dos grandes colaboradores Da construção desta igreja Então seu filho era o paroco de Amargosa E aceitou o desafio de criar as condições Para instalar a diocese aqui em Amargosa E assim houve também a contribuição do povo Houve uma mobilização e a sede ficou sendo Amargosa E agora estamos completando 70 anos Cada momento é diferente Nós temos Nós vivemos no tempo e vivemos no espaço Nestes 25 anos Evidentemente que muita coisa mudou Mudou a sociedade Mudou também o modo de fazer pastoral Nós estamos numa sociedade mais empobrecida De valores espirituais, de valores morais Por uma conjunção de fatores Fatores internos, fatores externos Nós podemos dizer que o mundo está mudando E houve uma perda muito grande de valores espirituais E de valores morais O que tem favorecido, por exemplo A desorganização da própria sociedade A desestruturação familiar A própria ordem econômica, política, social O empobrecimento do povo Um crescimento maior da violência E eu tributo sem dúvida Muitos desses males Há esta falta de valores espirituais Que por sua vez geram os valores morais Estão necessários para a harmonia Das pessoas Das famílias Da sociedade Enfim, do mundo inteiro Bispos, hoje são 27 municípios Quais são os municípios Que a diocese está presente De que forma Trabalho social também está sendo desenvolvido Com pastorais De que forma a diocese está presente Na comunidade Dos municípios Ao que ela abrange Não sei se vou conseguir recordar O nome de todos os municípios Mas eu diria A diocese atualmente Porque a diocese já foi bem maior Quando ela foi criada Ela envolvia todo o território Da diocese de Conquista E de Jequié Para você ter uma ideia De quanto a diocese era extensa Ela compreendia 70 mil quilômetros quadrados Muita extensa Então veio a necessidade de se criar Uma outra diocese na Bahia Então o bispo daqui propôs A criação da diocese de Conquista Mas ainda assim a diocese estava grande Então propôs a diocese A criação da diocese de Jequié Hoje nós temos 13 mil e 900 quilômetros quadrados E uma população aproximada De 600 mil habitantes Distribuídos em áreas distintas Municípios que estão Na área do litoral A partir de Nilo Peçanha Cairu, Valença, Taperuá Jaguaripe, Aratuípe, Nazaré Muniz Ferreira E outros Depois passamos para a região da Mata Essa região aqui do Vale do Jequiriçá Inclusive aqui Amargosa E a outra área A área do sertão Pegando aí os municípios De Milagres, Santa Terezinha, Castro Alves Itatim, Iaçu, Rafael Jambeiro Na verdade são 27 municípios Distribuídos em 26 paróquias Nem todos os municípios São paróquias Por exemplo, Muniz Ferreira é município Mas não é paróquia Dom Macedo Costa, de igual forma Elis de Medrado, de igual forma Rafael Jambeiro, também não O campo é vasto É diversificado Mas houve mudanças qualitativas Sim Uma atuação da igreja Sempre constante No campo da educação No campo social Com as suas intervenções Agora mesmo Nós estamos com uma Não, também com a campanha da fraternidade Pensando no planeta Mas pensando sobretudo Em como favorecer aos municípios Atingidos mais pela seca Então estamos com um convênio Para a construção De 1.200 cisternas E essas cisternas Elas estão voltadas para A captação de água Para consumo humano Como também para alimentar animais São alguns dos gestos Que a gente poderia dizer Além de outras intervenções Como a pastoral da criança A pastoral da pessoa Idosa Enfim Nós não dissociamos O trabalho da igreja Com a realidade Do nosso povo E onde está O sofrimento Onde está a dor De alguma forma Procuramos Estar presente Onde a vida está sendo Deteriorada Nós buscamos Ser uma presença Que resgata A dignidade De cada pessoa É o verdadeiro papel Da igreja A Rede Criativa Bispo Mais uma vez Agradece a sua participação A sua contribuição Com as informações Sobre a diocese Também Da paróquia de Amargosa Estaremos sempre disponíveis Em Amargosa São Miguel das Matas Em toda a Bahia Todo o estado A Rede Criativa Está presente Muito obrigado Bom trabalho Como coordenador da diocese Pois é Também Também Agradeço a vocês Da Rede Criativa Ao trabalho que vem desenvolvendo Sempre Vejo Também na internet A Criativa Online As notícias Da nossa região Que Deus abençoe a vocês Que façam Cada dia mais Um trabalho Sério Que ajude E divulgar O que é bom Porque quem divulga O que é mal Já temos demais É preciso que a gente Traga o que há de bom De bonito De positivo De construtivo Para o bem do nosso povo Vocês trabalham com comunicação Nós também temos A Rádio Clube Então vamos somar Sempre esforços Para juntos Tentarmos Influenciar a nossa sociedade Com aquilo que é bom Com o que constrói Com o que é verdadeiro Com o que é sério Enfim É uma forma De trabalharmos Para dar A este mundo A fisionomia Que Deus quis para ele Muito obrigado Também para vocês Que Deus abençoe Que Nossa Senhora Os proteja A todos vocês Tenta e 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 tenta Tchau.